Nesses 10 anos do marco civil, da internet, a gente ainda pode considerar que essa lei continua atual? Ela ainda está valendo? Então, eu acho o seguinte, do ponto de vista do comitê gestor, por exemplo, a gente sempre apoiou e batalhou muito para ter o decálogo no lugar. Em 2009, nós divulgamos isso, foi um sucesso internacional. O marco civil é uma espécie de filho do decálogo. Então, você tem que olhar primeiro para o pai da história, que é o decálogo. E eu acho que o decálogo continua válido em todos os seus itens, porque ele é algo principiológico, é algo de conceitos. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando ele fala que o intermediário de transporte e de acesso é imune, eu acredito que isso continua valendo, desde que você defina o que significa intermediário de transporte e de acesso. A coisa não mudou para, de repente, o intermediário ser culpado porque ele entregou. Como eu falei várias vezes, ninguém culpa um carteiro se te entrega uma carta falsa. Ou se você recebe um telefonema te xingando, você não acha que a culpa é da telefone. Então, o intermediário de acesso e de transporte continua, na minha opinião, imune. O problema é que existem outros personagens, outras personagens na história que não são intermediários de acesso e de conexão. Então, isso muda a compreensão da minha figura. Na hora que você tem um algoritmo que me entrega coisas, não é mais o meu interlocutor que está me entregando coisas, mas um algoritmo. Então, certamente, nesse caso, em vez de eu reclamar dos palavrões do meu interlocutor, eu tenho que dizer que o interlocutor passou a ser o algoritmo. Então, de novo, o algoritmo não é mais intermediário, ele não está imune. Ele é agora o interlocutor. Então, eu acho que a coisa que se deve é ler adequadamente a semântica. Esse é um dos pontos. Ainda na mesma linha, eu acho que outro ponto importante é que você tem que ter uma taxonomia de plataformas, de aplicações, porque não são todas iguais. Uma aplicação, por exemplo, de mensageria, que simplesmente se limita a mandar para mim o que alguém mandou para mim, na minha opinião, não tem nada a ver com uma plataforma em que eu sou perfilado e acham que eu gosto de futebol e, portanto, devo receber notícias do Palmeiras. Isso é uma coisa totalmente diferente de uma coisa da outra. Quer dizer, os amigos que me mandam coisas por mensageria, eles são responsáveis porque eles mandam em relação a mim. Se eles me xingarem, eu vou reclamar deles. Não é culpa do serviço de mensageria. Agora, um serviço que me perfila como partidário de algo ou fã de algo, ele está criando uma imagem que ele é responsável pela imagem que está criando e, certamente, nós teríamos problemas com isso, se isso afeta a minha privacidade, a minha segurança, etc. Então, de novo, precisa aqui uma certa taxonomia envolvida. Então, neutralidade, neutralidade de pacotes, eu comentei isso aí, inclusive na apresentação, a internet foi feita de uma forma agnóstica. Quer dizer, os protocolos que existem, todos os protocolos de correio eletrônico, BGP, HTTP, todos os protocolos não entram no mérito do que eles estão carregando. Eles apenas carregam baseado em origem e destino. Eu tenho que entregar tal pacote em tal lugar, eu entregarei e não vou entrar no mérito de ser um pacote importante ou um pacote fraco. Se você permitir que isso comece a ser questionado caso a caso, você vai ter gente que vai privilegiar os pacotes do seu grupo, os pacotes do seu time e isso não é uma ideia que estava na origem da internet. Então, neutralidade não é o clube de vegetarianos que não permite que você coma picanha. Isso, obviamente, é não neutro, mas não é para ser neutro. Isso é um clube específico. Você vai lá porque você tem um determinado gosto. Agora, a rua que te leva até o clube de vegetarianos tem que ser neutra. Ela pode te levar até lá e você não vai entrar porque você come picanha. Você chegou até a porta do vegetariano e não entrou. Então, de novo, a discussão sobre neutralidade precisa ver, de novo, em que contexto você faz e até onde isso serve. Isso serve nos pacotes, na camada de protocolos na internet. Isso não serve nos aplicativos. Os aplicativos não são neutros. Certamente eu não posso entrar num banco que eu não tenho conta, eu não posso acessar o sítio do FBI porque eu não tenho acesso. Isso não tem nada a ver com neutralidade. Agora, se você deixar que a neutralidade afete as ruas, você vai dizer, não, essa rua só pode ser trafegada por pessoas que têm um certo status. Essa rua só pode ser trafegada por pessoas que gostam de filé. Isso não faz sentido. Quer dizer, é uma analogia idiota, mas só para deixar claro que o que a gente defende em neutralidade é aquilo que está na origem dos protocolos da internet que foram escritos de uma forma agnóstica. Eles não levam em conta o que eles estão carregando. Nessa questão da semântica, você inclusive mencionou que a gente às vezes fala em regulação da internet e que isso dá uma ideia errada sobre o que nós estamos querendo tratar. Essa é outra parte de taxonomia ou de morfologia ou de nomenclatura que tem que ser cuidada. Quer dizer, se eu chamar de internet tudo o que tem sobre a internet, e eu dei o exemplo de uma coisa, é que nem você chamar de eletricidade tudo o que usa eletricidade. Então, uma cadeira elétrica é péssima, então a eletricidade é péssima. Não, uma cadeira elétrica pode ser péssima e a eletricidade não tem nada a ver com isso. A eletricidade não é culpada da má qualidade, da má intenção da cadeira elétrica. Uma faca não tem intenção de esfaquear ninguém. Então, de novo, eu acho que quando você fala a internet tem que ser regulada, essa frase para mim não faz sentido, porque a internet é um conjunto de protocolos técnicos. Se você disser as plataformas do tipo Y precisam ser reguladas, eu acho perfeito, você tem que regular aplicações crescendo. Você vai dizer, para você ter uma serra elétrica, você tem que ter um porte de serra elétrica. Perfeito, porque senão você vai cortar uma floresta, ninguém sabe o que é. Se você não tem porte de serra elétrica, você está usando a serra elétrica ilegalmente. De novo, nada tem a ver com eletricidade. Então, se nós não usarmos as palavras certas, nós vamos acabar acertando o alvo errado. Na hora que você for regular a internet, que está errado, alguém vai ter uma ideia inteligente de regular os protocolos. Não, vamos trocar o IP. Não, vamos fazer o IP que identifica o usuário, porque aí tem mais segurança. Quem sabe ter uma carteira de motorista para você entrar na rede. Senão, como vai entrar um cara na rede que não sabe dirigir? Em suma, precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós queremos, certamente, cuidar das aplicações sobre a internet, que podem ser boas ou ruins. Cada uma delas tem seu mérito, seu demérito. Mas isso não se mistura com a infraestrutura que permitiu que elas crescessem. Numa boa terra, crescem ervas daninhas e crescem árvores frutíferas. Eu vou arrancar as ervas daninhas e cultivar as árvores frutíferas. Eu não vou atacar a terra em si. Então, a internet, no meu caso, é o substrato em cima do qual crescem coisas. E o substrato é ótimo e eu sou favorável a ele. As coisas que crescem eu posso ser favorável ou contra, mas isso são as coisas que crescem e não é o substrato.